Nós vamos começar com Mi bemol com sétima maior Que ele é aqui, esse dedo aqui na corda Ré E esses três dedos aqui nas cordas mais finas Eu aposto um beijo que você vai gostar Aí agora nós vamos fazer Ré menor Do gosto do meu beijo, já tô vendo eu aí Aí agora nós vamos fazer Dó menor com sétima Na proteção de tela do seu celular E você usando Aí agora Si bemol com sétima maior A letra G no seu colar E finaliza no Ré com sétima maior Aí vai repetir a mesma sequência Não, agora vai ser Sol menor com sétima Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Si bemol com sétima maior E Dó maior Então Volta pro Mi com sétima Fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Ré com sétima Que seu futuro é comigo E o refrão você vai fazer Sol menor Eu vou sem uma casinha Si maior Si bemol maior Geladeira cheia Geladeira cheia Dó menor Você usando a letra G no seu colar Você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre A cara do pra sempre que eu sempre procurei Uma casinha Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo 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 O nosso primeiro beijo